Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar de João Gomes. Uma notícia vem repercutindo sobre o cantor, onde o Seguranças foi lá, saiu arrastando um fã em seu show e ele foi lá e tomou atitude rapidamente, vem entender. Mas nesse meio de assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, lembrando a todos que mais cedo eu trouxe um vídeo falando de Tassísio do Acordeon, onde o cantor Daniel Dial deu uma entrevista ao Metrópolis recentemente e falou que o Piseiro não era forró. E aí esse caso vem repercutindo bastante e Léo Dias fez uma entrevista com o Tassísio do Acordeon e seu empresário Giovanni Guedes, onde eles falaram que sim, na concepção deles, Piseiro era forró e esse assunto é um dos mais comentados do momento. Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima nesse card para você ir lá e dar aquela velha conferida e vou deixar no final deste vídeo. Mas primeiramente vocês assistem esse aqui e depois vocês assistem o outro, beleza? E como eu falei anteriormente, dessa vez vamos falar de João Gomes. Uma notícia vem repercutindo nas redes sociais sobre o cantor. Na verdade eu vou trazer dois vídeos aqui sobre ele que vem repercutindo. Ele estava cantando de boa, onde supostamente um fã tentou subir no palco ali e não conseguiu. E aí o segurança saiu arrastando ele ali para fora do show e João Gomes foi lá e tomou uma atitude muito top, velho. Vale a pena lembrar que alguns tempos atrás o cantor já tinha falado lá nas suas redes sociais, mais precisamente no seu Instagram, sobre as pessoas subirem no palco e ele falou que ali na frente fica vários fios e ele tem medo das pessoas irem tomar um choque, velho. Enfim, eu vou mostrar para vocês esse momento muito, digamos que, muito top da parte de João Gomes, uma humildade incrível. Vejam. MÚSICA 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 Sai o cigarro, cara, sai o cigarro. Nossa, isso aqui, ó, pelo menos a segurança aqui, ó. Ainda que ele fez aquele palco, aí pode dar o choro. Quando eu desci, eu peguei a mão e eu desci o meu pulso, então você pode acabar te machucando. Música Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, João Gomes foi lá e me pediu por segurança parar e abraçou o cara. Pô, quando eu vi esse vídeo aí, até me emocionei, eu achei muito top, velho. E ainda aquilo que eu falo constantemente nos meus vídeos, as pessoas ainda perguntam o porquê do sucesso de João Gomes. O sucesso tá aí, velho, eu acho que não precisa falar mais nada, né? E o outro vídeo que repercutiu bastante, alguns dias atrás, inclusive, eu postei isso lá no meu Instagram, que é robermessonisla, e caso você não me segue lá, o link está aqui na descrição. Que ele tava fazendo um show aqui no interior de São Paulo, quando dois fãs pediu para subir no palco, que o João deixou, eles foram lá e fizeram ali, falaram algumas palavras, velho, muito bonitas e eu achei muito interessante. Vejam. Rapaz, se esse amor for do tamanho desse cartaz, eu quero fazer uma declaração de amor aqui, mas essa declaração de amor eu quero fazer para uma pessoa que me amou há mais de dois mil anos atrás, e o nome dela é Jesus Cristo. E talvez você tenha vindo buscar uma alegria, Deus tenha uma alegria eterna para você. A gente tem vivido em uma sociedade de tanta tristeza, tanta guerra, mas eu quero te dizer que Jesus te ama, e que Ele tem uma história para escrever sobre a tua vida. Então que hoje, quando você chegar na tua casa, dobre o teu joelho e agradeça a Jesus, porque Ele tem cuidado da sua casa e da sua família. Que Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe a sua vida. Posso orar por você, João? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui, pela vida do João, que o Senhor possa levar ele a comir os muito maiores, e que Ele possa honrar o teu nome sempre. Eu te amo, te louvo e te agradeço. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, João Gomes, pô, João Gomes é humilde demais, é muito merecido aí o sucesso do cantor. Mas enfim, deixe aqui embaixo no comentário o que é que vocês acharam desse vídeo, pois seu comentário é super importante. Esse foi um vídeo muito rápido, trazendo essas duas informações para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por vocês assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri